Calorosas saudações e o prémio de boneco desta semana vai para Dino de Santiago. E porquê? Porque este artista se lembrou, ao mesmo tempo que o país está na miséria, o governo anda a cair aos pecados, este companheiro lembrou-se que o grande problema estrutural de Portugal é o facto do ime nacional ser muito violento, porque falamos imensas vezes em armas. Há várias coisas aqui que me irritam solenemente. A primeira delas todas é o facto deste amigo estar a dizer vamos ser mais pacíficos e mais calmos e mais compreensivos, com menos armas. Mas depois, o Dino de Santiago foi a mesma pessoa que andou a atuar na Festa do Avante, que é uma festa e um festival organizado por um partido político que apoia regimes totalitários que matam pessoas inocentes, imaginem só, com armas. Portanto, não faz muito sentido. Além disto, outro ponto brutal de hipocrisia do Dino de Santiago é que o mesmo disse esta barbaridade numa conferência da celebração dos 50 anos do Expresso. Ora, nessa conferência dos 50 anos do Expresso, estava Marcelo Rebelo de Sousa e uma data de políticos, que há bem pouco tempo atrás, aprovaram uma transação financeira de 240 milhões de euros para a Ucrânia para se financiarem com armas. Portanto, eu sugiro, solenemente, aqui ao Dino de Santiago que reveja bem as suas amizades, porque aquilo mais parece um clube de caça. Já agora, se ele quiser acabar com a violência do ime nacional por causa das palavras armas e da guerra e não sei o que, não sei o que mais, eu também sugiro que ele acabe com o racismo nas músicas dele quando, em várias, já utilizou a palavra ni... Portanto, é um conselho que eu deixo e acho que pode ser proveitoso para muita gente. Já agora, uma coisa muito importante, é que se nota aqui também que esta pessoa em questão faltou muitas vezes às aulas de História e de História e Geografia de Portugal do 5º ao 6º ano, não é? Porque em 1890, quando o ime nacional é escrito, há um contexto histórico que explica o porquê do ime ser escrito da forma que é escrito. E mais uma coisa, as armas fazem parte da natureza humana, quer sejam os nossos punhos de forma simples, quer sejam pau de madeira, quer sejam armas nucleares, porque da mesma forma que as armas permitem o início das guerras, são aquelas mesmas armas que nos permitem defender de adversários ou inimigos dentro da nossa própria nação que nos querem destruir enquanto civilização e enquanto comunidade. Portanto, é uma coisa perfeitamente normal, que faz parte da História e fará certamente parte do futuro. Há que aceitar e aprender a utilizá-las, tal e qual como ao nosso cérebro, da melhor forma possível. Este foi o vídeo, espero que tenham gostado. Mentam like, subscrevam e partilhem. E acima de tudo, às armas, às armas. E cultivem-se. E até à próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.